Jesus, esse índio é para cada um de nós E nessa noite, Espírito Santo, que deixe-nos com fruta Alembrando-nos dessa missão e de cada um de nós Levante as tuas mãos para o céu Sinto surpresa de tudo aquilo E entre ele e você está com a presença de Deus E atorando para ele O único que deve ser com todo o amor e a oração Feche os teus olhos, levanta as suas mãos E eu peço Deus, o Senhor, o Senhor Oh, isso aí Oh 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 Aleluia 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 o não é o 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